Eu tô muito louca nos pronomes, ô meu Deus! Hey pessoa ligadinha aqui no YouTube, não preciso nem pedir, né? Já dá o seu like, se inscreve no canal e bora tornar o Brasil bilíngue. E hoje temos aquela pedra no sapato que machuca todo aluno de inglês. Pronomes indefinidos, é isso mesmo. Ao se tratar de algo vago, de uma forma mais geral, utilizamos some, que significa algum, alguma, alguns, uns, umas, somebody, someone, que significa alguém, something, que significa alguma coisa, somewhere, algum lugar, somehow, de alguma forma, any, algum, alguma, nenhum, nenhuma, uns, umas, anybody, anyone, alguém, qualquer um, ninguém, anything, alguma coisa, qualquer coisa, nada, anywhere, em algum lugar, em qualquer lugar, lugar, anyway, de alguma forma, muito utilizado, hein? Esse anyway é importante. No, nenhum, nenhuma, none, nenhum, nenhuma, nobody, no one, ninguém, nothing, nada, nowhere, lugar nenhum. E uma observaçãozinha aqui para vocês, hein? Ao contrário do português, no inglês, não existe dupla negativa, ou seja, quando usar algum pronome negativo, não use o not. Então, vamos para um exemplo aqui, ó. I have no clothes to wear. I don't have any clothes to wear. Eu não tenho roupa alguma para usar. Bacana, né? Interessante. Quero ver você bolar uma frase e postar aqui embaixo nesse vídeo. E você já sabe, just keep it fun. Eu não tenho nenhuma roupa, não. Roupa alguma, né? Eu coloquei. É, também daria a mesma coisa. Enfim, deu pra entender.